Estrelas, a lua, cheiro de mato, vaga, lunes, brisa pura Sozinhos, parados, sem movimento, loucos, hipnotizados Quando o amor chega não diz a hora, nenhum lugar vai te encontrar E você perde as palavras, não tem como explicar O som do silêncio despertou meu coração Ai, 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 o silêncio me mostrou que pra paixão basta só um olhar Ai, 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 o olhar Simbora Rio Negro e Solimões Simbora Rio Negro e Solimões Estrelas, a lua, cheiro de mato, vaga, lunes, brisa pura Sozinhos, parados, sem movimento, loucos, hipnotizados Quando o amor chega não diz a hora, nenhum lugar vai te encontrar E você perde as palavras, não tem como explicar O som do silêncio despertou meu coração Ai, 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 o silêncio me mostrou que pra paixão Só o som do silêncio despertou meu coração Ai, 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 o silêncio me mostrou que pra paixão basta só um olhar Ai, 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 o olhar basta só um olhar Ai, 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 o olhar Ai, 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 o olhar Ai, 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 o olhar Ai, 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 o olhar Obrigado.